Você sabia que a equivalência lógica é a questão certa na prova do TJ de São Paulo? E que se você souber, tu acerta no mínimo duas questões aí? Não? Então vem comigo, porque agora tu já sabe. Eu sou o Renato e estou aqui para corrigir um quiz de equivalência lógica para o TJ de São Paulo. Mas, Renato, o que é o quiz? Toda segunda e quarta nós liberamos uma questão e na terça e na quinta, às 3h15 da tarde, tem a correção e hoje chegou a hora. Vamos junto. Olha só. Sempre que você for começar a resolver uma questão, você deve usar a primeira técnica do método MPP, que é o método 250. O que é o método 250? É onde você aprende a interpretar. Por quê? Você sublinha, identifica o que o problema está pedindo, assim você já sabe o que vai ter que usar, qual assunto vai estar sendo cobrado e o que deve ser usado. Então vamos lá. É sublinhar. Vem comigo. Método 250. Se liga. Método 250. Deixa eu botar aqui a minha brincadeira. Bora lá. É o método 250. Ó. Vamos sublinhar. Assinada alternativa que apresenta uma afirmação equivalente à afirmação. Se comprei e paguei, ó. Foca no coletivo. Se comprei e paguei, então levei. Se comprei e paguei, então levei. Ó, aqui, você nesse momento deve estar falando, meu Deus, Renato, o que essa questão está pedindo? Galera, no momento que ele fala que é equivalente, né, uma proposição equivalente, ele está falando de equivalências lógicas, tá? E equivalências lógicas que caem em prova, elas relacionam o coletivo chamado C, então, condicional, como queira. Beleza? E aí, existem duas. Deixa eu sair daqui, que assim fica melhor. Existem duas equivalências. Só que a mais usada é a equivalência 1. Então, eu vou... Eita, perdão. Saiu aqui. Então, eu vou começar usando a equivalência 1, tá legal? Vou começar usando a equivalência 1. Como é a equivalência 1, né? Também chamada de contrapositiva. No método MPP, nós chamamos de equivalência 1 e 2. A equivalência 1, fala isso daqui pra gente, ó. Nega tudo e inverte. É o nega tudo e inverte. Como assim? Vamos lá. Aqui está a minha frase, ó. Se eu comprei e paguei, então levei, ó. Vai ficar assim, ó. Se eu comprei e paguei comprei e paguei, então levei, né? Tá aí. Galera, a equivalência 1, o conectivo permanece. Ou seja, o C, então que é esse conectivo aqui, ó. Ele vai permanecer. C, então. Ele vai permanecer. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que negar tudo e inverter, ou seja levei vou negar trazendo pra cá. Vai ficar C, não levei então agora eu tenho que negar isso aqui, ó. comprei e paguei comprei e paguei como é que eu faço pra negar comprei e paguei? Vai ficar negar o E muda pro O não comprei não comprei ou não paguei, né? Porque quando eu nego o E eu troco pelo O e nego todo mundo. Então a declaração correta tem que ser exatamente isso aqui, ó. se não levei então não comprei ou não paguei. A declaração correta é essa. Se não levei então não comprei ou não paguei. Chole bola? Então essa é a declaração correta. Agora eu vou vir nas opções, ó. Letra A se não levei beleza então não comprei não paguei ou não comprei tá certo essa? Tá tá certo. Ué por que tá certo, Renato? Aqui tá escrito, ó não comprei não comprei ou não paguei. mas aqui tá escrito não paguei ou não comprei. Galera o único conectivo que você não pode trocar ordem ali é o C então nos outros tanto faz. O que eu quero dizer? Falar não comprei ou não paguei é a mesma coisa de não paguei ou não comprei então tanto faz. Então qual é o gabarito? Qual é a resposta correta? Letra A de I love o Marco V da Vitória e não erre mais equivalência lógica. Toma cuidado com essa pegadinha aí que o inimigo tentou agir, né? Quem é o inimigo? É o cara da banca doido pra matar roubar, destruir fazer tudo, né? Vamos ver as outras. Letra B tá errado, ó se comprei e não paguei tá errado tem que começar com se não levei Letra C se não comprei e paguei tá errado tem que começar com se não levei se levei tá errado Letra E se comprei ou paguei tá errado gabarito letra A Essa questão até na dúvida, né? Você fazendo a equivalência certinho até na dúvida você marcaria a letra A correto? Porque é a única que tem se não levei as outras estão erradas Zero trauma tudo lindo e olha só se você quer mandar muito bem matemática e raciocinógico na prova do TJ de São Paulo esse é o nosso curso que vai fazer você chegar lá Ah, mas Renato tá aí em cima Cara é muito simples nós liberamos dentro do curso o que mais cai nós pegamos as últimas provas do TJ de São Paulo e separamos os assuntos que mais caíram nessa reta final você pode estudar apenas esse porque vai ter acesso ao curso todo você foca apenas nisso tem um vídeo que nós falamos exatamente isso nós falamos o que mais cai pra você detonar nessa reta final então não perde tempo ó nosso curso TJ de São Paulo toda a teoria de matemática e raciocinógico mas nessa reta final aí se tu acha que não dá tempo estuda a parte que mais caiu tá? tem toda a estatística das últimas quatro provas lá 2014, 15, 17, 18 todas elas estão corrigidas então tu pode estudar isso vem com a gente que eu tenho certeza que matemática não vai ser mais o seu problema show de bola como é que você faz pra acessar? muito simples você pode enviar uma mensagem no whatsapp nesse whatsapp aqui ddd21 97029 9443 é o whatsapp né? o zap e falar com o Júnior enviar essa mensagem aqui ó quero TJ de São Paulo beleza? enviar essa mensagem quero TJ de São Paulo pro Júnior ou então aqui no link na descrição tem o link da aula e também um card é um botãozinho que tá aparecendo aqui em algum momento vai ser um prazer te ajudar nessa reta final tenho certeza que você vai mandar muito bem porque você vai ter acesso ao método MPP tamo junto espero que tenha te ajudado se eu te ajudei deixa aqui nos comentários como eu te ajudei ainda mais com essa pegadinha eu vou ficar amarradão de saber um grande beijo se tu não tá inscrito no canal inscreva-se agora deixa o seu like tamo junto até a próxima valeu galera